Bom, vamos lá. Nós já estamos aqui no nosso museu da Erin. Antes de mostrar propriamente o esgoto, nós vamos falar que mais uma remédiação nossa foi atendida aqui no Morro da Companhia. Só não sabemos até quanto vai resistir, que era ali naquela curva, na área onde tem o treinamento da Companhia Erin, onde havia uma infiltração, existe uma infiltração de água, que acarreta o aprofundamento da camada asfáltica, exatamente numa curva, na primeira curva ali do Morro da Companhia. Vamos ver se aguenta, né? Nós estamos então exatamente aqui na entrada da Rua Recife, onde no dia 2 de dezembro, de janeiro, desculpe, iniciou a implantação da rede de esgoto nos chamados trechos 3, que é esse aqui, até a Escola Visão, e no trecho 2 da Escola Visão, até, que vai até a Iote. Então aqui a coisa avançou, já passaram uma camada de pavimentação asfáltica. No último sábado, vocês vão observar aqui na Eurofuse, ali na Rose, já foram, Rose, artesanatos, foram feitas as travessias, para atender a demanda das residências e da Branca de Eurofuse. E aí chegando já naquele ponto, aqui ainda não perfeito a pavimentação asfalto, já naquele ponto pós-escola Visão, onde o trabalho foi um pouquinho mais delicado e que exigiu uma profundidade maior. por qual razão? Porque a Oswaldo Bernard, a rua da antiga Mino, vai passar, vai ter o seu esgoto correndo aqui na Aero-Maele. Então, para que se nivelasse a via que é o nível abaixo da Aero-Maele, foi necessário, então, fazer esse aprofundamento da vala, que chegou a aproximadamente 3 metros de 80, 3 metros de 90. E aqui, já na entrada da rua Tiradentes, foi onde o trecho já chegou, onde a rede já chegou. E a partir de amanhã, segue aqui até a pra cima. Então é isso, pessoal. Em várias vezes aí eu estou resumindo para vocês o que foi a obra, o que foi feito agora nos últimos 35 dias, e o que nós temos pela frente. Nós vamos estar continuando esse trabalho, dando continuidade nesse trabalho aí de cobertura diária, à medida que a obra avança, e que nós tenhamos novidades em relação a isso. Eu espero que nessa semana também a gente já tenha recebido um cronograma de implantação da rede nas outras ruas, nas demais ruas, nas ruas periféricas do bairro, para estar informando para vocês. É isso aí para vocês. uma boa semana, uma semana produtiva, e às 23 horas eu vou estar falando com vocês de novo, que tem sorteio aí para os assinantes do Viver Corretivo. São quatro assinantes que estarão sendo contemplados com prendas, inclusive uma costela do pó. Um abraço!